Liliane e Raquel. Lili, boa tarde. Boa tarde, Fernandinha. Olha só, cheguei e não vou começar com a notícia muito boa não, viu? Nossa! Porque o valor da cesta básica subiu quase 15 reais aqui em João Pessoa. De acordo com a pesquisa realizada pelo Dies, a soma do preço dos itens básicos chegou a mais de 490 reais. Para o Departamento de Estatística, o salário mínimo deveria ser de mais de 5 mil reais. Bem diferente do peso atual nacional vigente de 1.100, né? O negócio tá difícil, não tá, Fernandinha? Tá difícil. E hoje eu tava numa loja e a mulher que tava do meu lado, a gente tava conversando e ela dizia justamente sobre isso. Como é que a gente faz pra comer? 1.100 reais, se a cesta básica, ou seja, os itens básicos, tá custando quase que a metade do salário. Vou continuar na casa de mamãe, viu? Porque tá difícil. Aproveita, Liliane, aproveita, não é um aumento agora não, né? Agora, dá pra trazer algo bom hoje, por favor? Vou trazer agora, informação boa, viu? Porque um ônibus pra aplicação de segundas doses de vacinas contra a Covid está sendo utilizado a partir de hoje aqui em João Pessoa. Ótimo! O veículo vai buscar os atrasados que ainda não completaram o ciclo de imunização. De acordo com o painel de vacinação, 63 mil pessoas estão fora do prazo. Absurdo, né, Fernandinha? Hoje o veículo tá lá no mercado de Mangabeira e a lista dos locais para os próximos dias está lá no portal T5, tudo bem detalhado, né? Então, vamos se vacinar todo mundo, né? Segunda dose, Fernandinha. Excelente, Liliane. Ó que legal. Quem tá aí atrasado, quem não conseguiu agendar, né? Aproveita e vai. Eu tô na contagem regressiva aqui, que é 16. É semana que vem, né? Semana que vem. É quarta-feira? Acho que é terça-feira. Terça-feira, 15 é feriado. Eita, pronto. Aqui é uma semana, uma semana. Olha, pensa num alívio que dá, Liliane. Aquela sensação, puxa, completei o meu ciclo de vacinação, tá tudo certo. Enfim, não descuida da máscara, né? Enfim, mas a gente já sabe que caso infectado pela doença não vai ter a consequência grave. Então, dá um alívio mesmo. Lembrar de agendar lá no aplicativo ou no site, né? Vacina João Pessoa. Beijo, lindona. Cheiro. Portal T5, a informação no seu tempo. Obrigada, Liliane. Vai seguir pras pautas, é isso? Agora, correr. Simbora. Agora. O tema.